Esse bombom de prestígio na travessa não pode faltar na sua ceia de Ano Novo. Em uma panela, adicione 790 gramas de leite condensado, 2 colheres de sopa de amido de milho e misture bem até o amido dissolver por completo. Acrescente 200 ml de leite de coco, 200 gramas de creme de leite, 500 ml de leite e 150 gramas de coco seco ralado. Ligue em fogo médio e mexa até engrossar. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Transfira para uma travessa e leve para a geladeira por 3 horas. Despeje sobre o creme e espalhe bem. Despeje sobre o creme e espalhe bem. Finalize com chocolate branco derretido a gosto. Música Depois leve para a geladeira por mais duas horas. E se você também ama Prestígio, deixe aqui nos comentários. Eu adoro Prestígio! Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita!